João Pique criou um projeto de entrevistas em vídeo de partilha de experiências na área dos media, educação ou futuro tecnológico, entre outras. O que quer? Ajudar a sociedade portuguesa a debater o futuro. Uma pessoa, um público, seja ao vivo ou através da internet, e muitas ideias pessoais e transmissíveis partilhadas. A troca de experiências e de ideias, potenciada com a era da internet, está na base de muitos projetos mediáticos dos últimos anos. Da web, sumite até às famosas teatalks, que começaram a tornar-se globalmente mais influentes nos últimos 15 anos e também já chegaram a Portugal. O lesboeta João Pico, de 47 anos, lançou em 2016, a partir de um mestrado, um projeto que junta a sua experiência em televisão e audiovisual, com uma área que o apaixona, a partilha de conhecimentos. Onde, quando e como eu quiser, ou o que sei que, é o nome da iniciativa que já inclui.